Boa tarde, boa tarde pessoal, olha aqui, seja bem-vindo galera, seja bem-vindo pessoal Então galera, estou aqui né, graças a Deus feliz, porque o YouTube ele, graças a Deus está entregando meus vídeos, devagarzinho, mas está entregando meus vídeos né, graças a Deus Começou já a melhorar um pouco, com tanta reclamação que eu já reclamei, com tanto feedback que eu já mandei, mas graças a Deus Não deixa de se inscrever pessoal, não deixa de curtir galera, tá bom pessoal, é nóis galera, seja bem-vindo, comente, curte aí pessoal, tá bom pessoal É isso aí, agradeço mais e mais, graças a Deus